Nós vamos com o Alfredo Neto, que traz aí as informações do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Final de semana pesado, sangrento, difícil para familiares aqui em Traslaguas que tiveram que enterrar seus entes queridos e começar a semana com luto. Vamos começar por sábado, madrugada de sábado, que teve um esfaqueamento registrado lá no bairro São João. Por volta das duas da manhã, o SAMU e a Polícia Militar foram chamados para comparecer na rua K, onde as pessoas ligaram dizendo que um homem teria sido esfaqueado. Ao chegar no local, os policiais e os socorristas do SAMU encontraram um homem de aproximadamente 43 anos caído no quarto ensanguentado. Os socorristas do SAMU constataram o óbito da vítima e a Polícia Militar isolou o local para o trabalho da perícia. A vítima, que foi identificada como Domingos de Souza, foi assassinada com um golpe de faca no pescoço e também no pé, enquanto dormia. A vítima residia na rua K, dormia com o portão destrancado, a porta também destrancada, e a ex-companheira dele, que é apontada como a principal suspeita, a Dijane Pereira da Silva, foi até a residência e, após entrar no imóvel, pegou uma faca que estava na cozinha, golpeou o Domingos e depois foi até o banheiro, lavou a faca e foi embora na companhia de uma outra pessoa. A Polícia Militar foi até a casa da principal suspeita, Dijane, mas ela não foi encontrada no local e os familiares, o filho e a mãe dela, não sabiam aonde ela estava. A atual namorada da vítima, do Domingos, relatou aos policiais militares que a ex-namorada dele não admitia o término do relacionamento e estava há dias fazendo ameaças contra ele. E após ele começar um novo relacionamento, ela teria inflamado ainda mais as ameaças contra Domingos. Domingos foi levado, o corpo de Domingos foi levado para o IMAO, Instituto de Medicina Odontológica, onde passou por necropsia. No momento, chegou-se a inventar que ele tivesse recebido quatro golpes de faca, mas no trabalho pericial foi descoberto que somente dois. Os restantes eram alguns cortes que possivelmente, a hora que ele tentou se salvar ali, correr para pedir socorro, acabou caindo e se cortando. Agora, a polícia civil investiga esse caso e tenta descobrir aí a motivação com a Dijane, que a gente não conseguiu informações se ela se apresentou ou não na DEPAC para poder responder o processo de liberdade após fugir do flagrante. Esse caso ainda vai ser atualizado nas próximas horas, assim que conseguirmos um contato com o plantão policial. Mas, infelizmente, Israel, esse não foi o único caso trágico que tivemos no sábado. Horas mais tarde, já no período da tarde, por volta das 15 horas, um motociclista acabou morrendo após perder o controle da moto ao atravessar uma preferencial, colidir na traseira de um caminhão e acabar caindo no chão e bater com a cabeça na lateral do caminhão. O pastor evangélico que estava em uma motocicleta e acabou perdendo o controle da moto, acabou morrendo no local após sofrer esse acidente. O motociclista que estava nessa moto ali no bairro Vila Nova, acabou perdendo a vida de forma trágica. O paciente que tinha 50 anos, acabou morrendo após ter a cabeça esmagada pela roda traseira do caminhão. O motociclista, identificado como Ronaldo, ele acabou vindo a óbito no local e os familiares que estavam ali próximos, acabou chegando em seguida e ficou sendo um pouco pesada para os familiares e para aquelas pessoas que acompanhavam esse acidente fatal. A polícia militar registrou o caso na DEPAC, o motorista do caminhão F4000 permaneceu no local e disse aos policiais que ele estava na preferencial na rua Bernardino Antônio Leite quando a vítima vinha pela rua Júlio Mancini e teria não conseguido frear no pare por conta de uma areia que tem no cruzamento das duas ruas. A vítima acabou atravessando e batendo a lateral do caminhão e caindo de baixo e assim acabou vindo a óbito. E esse não foi o único caso, viu Israel? Daqui a pouco eu volto para a gente comentar porque estamos iniciando a semana de conscientização contra a violência à mulher e também pelo empoderamento à mulher e já começamos aí essa semana alusiva à dignidade feminina com dois casos de feminicídios registrados ontem aqui em Tras Lagos, Israel. Tchau! Tchau!